A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Muitas plantas medicinais têm ação direta sobre a pele e pode ser utilizada para hematomas, alergias, picadas de insetos, com ação cicatrizante e anti-inflamatória. E os benefícios das plantas medicinais é o tema do Horto de Plantas Bioativas da Emater na Expo Direto Cotrijal 2023. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Cordia verbenaceae, também conhecida como erva baleeira ou baleeira. A baleeira é um arbusto perene, muito ramificado, que pode chegar de 1,5m a 3m de altura. As suas folhas são de coloração verde escura e com margens dentadas. As suas flores são pequenas e dispostas em terminais. A propagação da baleeira pode se dar através das sementes ou produção destaquia a partir de ramos novos. Da erva baleeira, utilizamos as suas folhas, que têm princípios ativos como óleos essenciais e flavonoides, os quais são utilizados pelo seu poder anti-inflamatório, cicatrizante e também utilizado para dores musculares. Dela, podemos fazer infusão, podemos fazer a tintura e também podemos elaborar uma pomada e um gel. Para fazermos a infusão, utilizamos 3 gramas de planta seca, o equivalente a 2 colheres de sopa de folha seca, adicionando ainda 150 ml de água fervente. Tampamos e para fazermos esta infusão, ela precisa ficar descansando em torno de 5 minutos. Uma outra forma de utilizarmos os benefícios da folha de baleeira é transformarmos ela em tintura. Para elaborarmos a tintura, utilizamos 100 gramas de planta seca em 1 litro de álcool de cereais 70%. Para esta receita, utilizaremos 10 gramas de planta seca em 100 ml de álcool de cereal. Após misturarmos a planta com o álcool de cereais, é importante que se faça o isolamento da luz e se etiquete e se deixe macerar esta mistura mexendo diariamente durante 21 dias. Após 21 dias, é importante que esta tintura seja coada e seja armazenada em vidro âmbar para que possa ter a sua validade garantida por um ano. Também podemos elaborar um gel massageador utilizado para traumas, hematomas e dores musculares. Para elaborarmos este gel massageador, usamos 100 gramas de gel e 10 ml de tintura de baleeira. Homogeneizamos e está pronto para uso deste gel massageador. Para mais informações, procure o escritório da Imaterna da sua cidade. Se você se interessou pelo tema, visite o Espaço do Horto das Plantas Bioativas na Expo Direto Cotrijal 2023. Olá! Estamos aqui para falar sobre a Calêndula. Calêndula Oficinares. Sônia, qual é a utilização da Calêndula? A Calêndula, como a colega falou, é uma planta medicinal. Ela é utilizada para várias inflamações de pele, como eczemas, como acnes, feridas, micoses, também para baixaduras. Ela é uma planta que é de fácil propagação. Ela gosta de estar exposta ao sol e a sua multiplicação é através de sementes diretamente no sol. Também gosta de umidade. E o período de floração é no período da primavera até início do verão. Mas também, além de ela ser uma planta medicinal muito utilizada, como antialérgica, cicatrizante, ela é anti-inflamatória, também ela é uma planta ornamental. Ela é muito bonita, ela tem várias colorações, mais amarelada, mais laranja, vários tamanhos, as suas flores. Ela pode ser utilizada em vasos e em jardinagem também. E também na alimentação para decorar pratos. Mas, além disso, ela tem várias formas de uso. Conta um pouquinho para nós, Diá. Isso. A calêndula pode ser utilizada na forma de infusão. Aqui, temos um preparo de uma infusão, onde colocamos uma colher de pétalas de calêndula com uma xícara de água fervente. Tapamos com um pires e deixamos em repouso por cerca de cinco minutos. Logo após, a esse tempo, a gente escorre o vapor e está pronto para consumir a infusão de calêndula. É muito indicada para alergia a essa forma de infusão. Alertamos para quem é gestante o não consumo da infusão de calêndula. Outra maneira também é a tintura de calêndula feita através do álcool de cereal. Também temos o preparo de sabonetes muito utilizados para a questão da pele. E uma outra forma de utilizar a calêndula é a pomada de gordura animal. Ou seja, pomada de calêndula com banha de porco. Onde a gente vai mostrar para vocês como é feito esse preparo. Vamos iniciar o preparo da pomada de calêndula. Vamos utilizar uma xícara de banha de porco. Caso queiram substituir essa gordura por óleo de coco, azeite de oliva ou vaselina pode ser realizada a substituição na mesma quantidade também. Vamos levar ao fogo. Agora, vamos inserir as pétalas de calêndula. Você pode utilizar calêndulas desidratadas ou calêndulas em floração. Nesse caso, conforme o critério de cada um pode ser utilizado. Nesse caso, a gente vai usar um pouco de calêndula desidratada e um pouco de calêndula em flor. Aqui temos uma xícara de calêndula. E aguardamos a fritura das pétalas. O objetivo da nossa pomada é ser uma pomada para ser utilizada em uso externo, ou seja em feridas, em machucaduras em algum corte que a pessoa tenha inclusive pode ser utilizada também em animais. Logo após a fritura, então a gente faz o procedimento de coagem. Após coarmos, vamos adicionar uma colher de cera de abelha ralada. A cera de abelha vai dar uma consistência mais firme para a nossa pomada. Então, adicionamos uma colher de própolis para potencializarmos a nossa pomada, né? Que o própolis também tem suas propriedades medicinais para a nossa pele. Incorporamos bem tanto a cera de abelha quanto o própolis. E logo após poderemos já colocar em embalagens apropriadas para a utilização da pomada. Essa pomada pode ser conservada na geladeira por até seis meses. E além de todos os usos, né? Já que foram falados para inflamações de pele ela é muito recomendada e comprovada sua eficácia para rachaduras. É muito importante também colocarmos uma identificação nas embalagens e também a data do preparo, né? Porque muitas vezes a gente se perde nos dias, né? Então, a durabilidade dela é apenas por seis meses ou até um pouquinho mais. quando a nossa pomada esfriar ela vai solidificar e ficará mais apropriada para o uso da nossa pele. Para mais informações sobre o uso da calêndula e de mais plantas bioativas procure o escritório da Emater do seu município. Se você se interessou pelo tema participe da Expo Direto Potrijal em Nome Toque que acontecerá de 6 a 10 de março e visite o Espaço do Horto de Plantas Bioativas da Emater. Olá! Hoje vamos conhecer um pouco mais das propriedades da lavanda? Eu vou falar um pouquinho das principais características da lavanda. Ela é um suburbusto ereto perene a coloração de suas folhas são verde e cinzentada. A principal característica das flores elas são da cor lilás a propagação da espécie pode ser feita tanto com sementes como por estacas ela é natural da Europa e vem sendo cultivada em vários países de clima temperado. No Brasil ela se desenvolve bem na região sul em questão de clima e também em locais de maior altitude. E a espécie mais bem adaptada ao nosso clima é a lavântula dentata. A lavântula dentata possui princípios ativos como o lineol sineol e também a feixona que traz presente como características bactericidas e antifúngicas especialmente para problemas de acne dermatites também para erupções da pele como cicatrizante e também para queimaduras de sol e repelentes denseros. Também possui o seu óleo essencial a cânfora que traz a refrescância e descongestionância para o sistema respiratório. Aqui nós temos o óleo essencial produzido pelas lavandas colhidas no nosso horto de plantas bioativas em Metoc. Este óleo essencial ele pode ser utilizado para aromatizar os ambientes nos aromatizadores também pode ser utilizado misturado em cremes ou em outros veículos como outros óleos para ser utilizado na pele e também ele pode ser utilizado nos difusores de ambiente para aromatizar. Além do óleo essencial nós temos o hidrolato de lavandas que é resultado da destilação este pode ser utilizado puro nos ambientes ou utilizado na pele para também tonificar embelezar regenerar a pele utilizado também na indústria de cosméticos e de limpeza. A lavanda também pode ser usada como uma planta de ajardinamento para embelezar os aledores ruas praças e na sua propriedade. Ela é uma planta que aceita muito bem a poda inclusive é um manejo que tem que ser feito todo ano para que ela possa produzir mais flores e também recuperar a sua energia a sua vitalidade. Ela é muito atrativa de insetos principalmente as abelhas tanto as abelhas da espécie Acris como as abelhas se referam. Se tu gostou das informações que nós apresentamos aqui e quer buscar mais informações sobre a lavanda e outras plantas visite o nosso espaço das plantas bioativas na Expo Direto com a Trijal que acontecerá do dia 6 ao dia 10 de março de 2023. Música 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 Música